O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Fala aí B... Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui Biduvlox Dá risada aí Então é o seguinte, o que eu estarei fazendo? Hoje eu estarei cortando cabelo, vou comprar um álbum da Copa Porque eu quero fazer coleção desse bagulho Eu já tenho dois, agora falta mais um Que é de 2018, eu tenho 2010, 2014, 2018 agora 2022, 2026, depois 40, depois 30, de novo Daí vai, daí vai, daí vai Eu estou falando meio estranho porque eu estou ruim na garganta, tá foda Eu acordei agora também, por isso não adianta nada Então também vou estar passando no dentista lá mais tarde Vou estar vivendo um bagulho, não sei se eu vou colocar aparelho Talvez sim, talvez não Não sei direito sobre esse negócio Então vamos lá mano, vou tomar aquele cafezão monstro aqui Então vamos lá né, vamos lá Vou preparar umas coisinhas aqui daqui a pouco eu volto Quando eu voltar eu vou estar limpinho Em um, dois, três, quatro e... Voltei, estou arrumadão Então vamos nessa, vamos nessa, vamos pegar a baicô Vamos embora, vamos embora Pra quem entendeu aqui, eu já estou sozinho nesse Delivlog Vou estar andando por aí Vou estar indo lá comprar o álbum da copa Deve estar um cheadão aí, porque é o vento mano Vocês não estão aí... Ah, não é que está ventando mano, tá tendo aquela brisinha assim ó Daí faz puta barulho mano Daí é chato, tá ligado Então vamos lá né, devagarzinho, tranquilo Sem Delongas Sem bater em ninguém E daqui a pouco eu vou cortar o cabelo também Que vai ser foda E agora vamos lá né Então ó, nem vou gravar trick em nada hoje Vou de boa, vou sossegadinho O vento vai atrapalhar Então vamos lá Já vou dar um corte aqui monstroão Quando eu voltar eu já vou estar meio que lá perto Já do bagulho pra comprar o álbum da copa Beleza? Fui! Mano, é o seguinte Já comprei o álbum aqui ó Tinha três tipos, tinha esse aqui que era de R$7,90 E tinha outro tipo de álbum que era de capa dura Daí era R$25,00 E tinha um que tava tipo, quase falando essa história de jogadores Que já era uns R$68,00 e pouco já mano Mas tipo, o álbum é bonito mano Bem bonito mesmo o álbum, vocês não estão ligados Eu devia ter comprado, mas não vou comprar não Porque tipo, já é caro já E os pacotinhos estão R$2,00 cada um Mas daí nada a ver aqui ó Já comprei um álbum aqui pra fazer esse ano Vou tentar fazer esse álbum Em um mês e meio mais ou menos mano Não vou garantir nada Mas vou tentar, beleza? Agora vou estar dando uma volta aqui ó Comprei o álbum da copa hein galera Então vou estar dando uma volta aqui Daqui a pouco eu volto, beleza? Vou dar uma voltona aí pela cidade Vou estar dando uma subidinha lá no dentista agora Vou ver como funciona esse negócio Talvez eu coloco aparelho, talvez não Não sei direito E daqui a pouco tem que ir embora pra ir cortar o cabelo também É muito ruim, cortar o cabelo não é bom não Então vamos lá É eu falei que eu ia passar no dentista mas nem passei não Porque eu não vou, acho que eu não quero colocar o aparelho não Só daqui uns 3, 4 anos Se é louco, se é esses bagulho de aparelho Não tenho nada contra Então agora vou embora pra casa Mentira, tem que cortar o cabelo Vou ter que cortar o cabelo Tem que cortar o cabelo Uma passada aqui na frente do Ralph Pra ver como que tá Essa situação do Ralph aqui Olha a CJ lá atrás Olha o Ralph aqui Olha o Ralph como que tá Tá vazio, tem ninguém É né galera, cabelinho cortado aqui agora Agora vou ir pra casa Vou abrir a figurinha que eu comprei lá Pra vocês verem como que é Tantantantã 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 Então, mobinho da copa aí Comprei só 2 cartuchos De figurinha aqui ó 2 pacotinhos só de figurinha Porque os 30 conto cada um bendica Então não é 30 conto não Mas vamos abrir ele aqui Olha, já viu Quando o cara é bom mano O bagulho já vem brilhante Logo de começo ó Já vem brilhante ó Brilhante em média 5 Figurinha a cada álbum Olha, já vem neguinho da Olha, tem nego novo pra jogar ainda Ela vem logo da França mano Brilhante Carta brilhante da França aí né galera Vamos abrir o outro aqui Vai fazer a festa Vou até fazer um bagulho assim pros caras Tá ligado? Encontro pra trocar figurinha mano Tô esquentando aqui essa porra tá desfocando aqui um pouco Mas é normal mano Olha aí Vamos dar uma folhada aqui no Alba aqui rapidão Só pra vocês verem como que é ó Tem o primeiro time lógico tem que ser da França Da França não da Rússia Porque como vai a Copa vai ser na Rússia esse ano Daí o primeiro tem que ser da Rússia Ó, pode ó Guarda pra vocês A Copa de 2022 Vai ser sabe na onde? Na China mano Você vai ver A Copa vai ser na China em 2022 mano Aqui ó Depois vem os outros times aqui A Espanha O Locoção não sei lá Daí vai indo, vai indo Tem umas partes Daí tem outras folhas aqui Depois tem a outra Depois a outra Depois a outra Daí tem esses aqui Que é da hora Aí esse cara fala que tem algumas Bagulhos especiais mano Fitinhas especiais Tipo esse aqui ó Invisible Vai saber que tem esse negócio aí Então mano como vocês podem ver aí Eu comprei o álbum da Copa aí Eita porra Quase caí aqui cara Onde você vai encontrar um álbum? Na banca de jornal Essas coisas Banca de revistas Você vai encontrar E tinha um de 60 e pouco mano O bagulho parecia um fichário mano Um fichário mesmo tá ligado? Eu falei porra Esse aqui é o que? O livro do Harry Potter agora mano? Daqueles caras Os bagulhos eram bem loucos mesmo tá ligado? Então o bagulho foi bem louco É mano Eu gostei pra caralho aí Então mano Vou tá enzendo o vídeo por aqui Já vou tá me despedindo de vocês E... Funcionada não Vou tá me despedindo de vocês aí E é nóis até o próximo vídeo O canal dos carinha vai tá tudo na descrição aí É só você ir na descrição que você vai achar os bagulho do canal dos caras